Essa música que tu falaste agora, o amor está a completar, não é? É isso? Hum-hum. Essa música faz parte da minha história, porque eu venho de um concurso de descoberta de novos talentos, em 2007. E a música, como a final do concurso, foi exatamente essa. Por isso é especial estar a falar neste momento contigo, grande artista, grande artista sem dúvida nenhuma. Então, Johnny, para quando, para quando, pronto, acredito que os shows que tinhas programado em várias cidades, se calhar já tinhas programado de vir para Moçambique, mas alguma previsão assim, vamos lá, vamos lá apagar o ano 2020. Esperas estar cá connosco em breve, há planos para isso ou deixaste-nos assim de lado? Não, ah, planos, agora, já, como tu disse, ok, então tem que pensar em 2021, né? Acho que sim, Julio. Ah, acredito que sim, quer dizer, se calhar aqui, é pá, espero que ainda final deste ano vamos poder começar a viajar, mas é pá, nós ainda não sabemos como isso vai andar, né? Até lá já vai ter vacina e tudo isso, né? Mas, não, tenho planos, claro, Moçambique faz parte da minha história, no palco, principalmente. E não, não, pronto, musicalmente, né? Porque aqui, aí em Moçambique tem também fãs, tem pessoas que gostam de Johnny Ramos. Vamos esperar que isto passe muito rápido, para que tu possas, então, dar continuidade a esse trabalho que já vinhas fazendo. Johnny, falando em música moçambicana, o que é que tu conheces da música moçambicana? Pronto, confesso que não conheço muito, eu conheço mais por amizade que eu tenho com alguns, né, ou que tenho amizade com o Mário. Pronto, a Neyma já conhece desde, desde do início, vamos dizer. Eu quero dizer, desde o início também não, não, mas foram já muitos anos. Ah, deixa eu ver, tem Mimai, né? Marito é, meu coração é teu, estou morrendo em amores por você. Ah, ok, está fechado. Não conheço, assim, não estou bem atualizado, mas não levo isso ao mal, porque o Johnny Ramos privado em casa é totalmente um Johnny Ramos diferente, porque não conheço muito Kizomba, ou música, bom, eu uso música africana também, mas eu uso mais R&B, Jazz e Pop. Ok, bom, 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 mas olha que eu vou fazer questão de te atualizar um bocadinho em termos de música moçambicana, vou te encher de links para tu conheceres o trabalho que está a ser feito aqui pelo pessoal, está bem? Está bem, está bem, está, sem problema. Johnny, eu não vou roubar muito mais do teu tempo, gostaria que deixasses ficar aqui para os telespectadores do Gloom Channel, que neste momento estão sintonizados ao nosso canal, e estás à vontade, as câmeras são tuas para os próximos 45 segundos. Ok, também. Olha, pessoal, telespectadores do Gloom Channel, em primeiro lugar, fica safe, fica em casa o máximo possível, siga as regras, porque eu, bom, aqui na Holanda eu vi tudo a mudar, pronto, todo mundo mudou, e em princípio, ainda não temos vacina, não temos medicina, estão a trabalhar muito para isso, mas até lá temos que seguir as regras, lavar as mãos o máximo possível, e tudo isso, amo vocês, espero que vocês vão continuar a dar o apoio à minha música, depois eu posso deixar o link do social media também, do Johnny Ramos Official, Instagram Johnny Ramos Official, Facebook é também a mesma coisa, Johnny Ramos Official, YouTube. Vou dar o meu best para, pronto, para continuar a dar alegria a vocês. Altamente, altamente. Altamente, Johnny, muito obrigado mesmo por teres aceito este nosso convite, espero voltar a conversar contigo mais vezes e cada vez mais músicas, mais músicas, mais músicas tuas, hoje, ok? Um obrigado, um abraço forte de Moçambique, para ti e para a tua família. Estamos juntos. Ok, está bem. Obrigado, tchau, tchau.